Oi criaturinhas, aqui é a Larissa e hoje eu apresento pra vocês a nova coleção da Risqué Primavera Verão 2017 Eu Era Feliz e Sabia Tudo muito lindo e fofinho, né gente? E aqui eles pegaram inspirações da infância, que são os nomes aqui Cada um tem o nome de coisinhas que remetem à infância, tá tudo muito delicadinho, gente As cores estão alegres e intensas, bem dividido aqui, né? Tanto no mais clarinho ao mais escuro E assim, todos eles cobriram as minhas unhas com duas, tá? Duas camadinhas, todos eles Nenhum precisou passar três ou só uma camada, duas camadas, todos Pra resumir, não ficar falando toda hora, né? E essa nova coleção é composta por seis cores, como vocês estão vendo aqui Então, eu vou apresentar cada uma dessas gracinhas agora pra vocês Só Jujuba Rosa É um rosa aberto, cremoso E eu achei a pigmentação dele muito boa Na primeira camada, já percebe que ele preenche bem as unhas Tá, vai me dizer que você nunca separou as Jujubas? Uhum, tá Realmente, a rosa é bem mais gostosa Pirulito Língua Azul É um azul vibrante, metalizado Ele tem uns brilhinhos, assim, de fundo Bem sutis Assim, quase não percebe, tá? Quando você tá olhando ele Mas é metalizado, sim E, gente, também A pigmentação desse esmalte aqui é muito boa Ih, pirulito Língua Azul Além de ficar com a Língua Azul, ficava com os dentes azuis Era muito feio Ficava com aquela dentadura toda azul Ô, meu pai, mas tá bom Telefone Sem Fio É um azul bem clarinho e cremoso Eu achei a pigmentação dele muito ralinha, tá? Dá um trabalhinho pra você conseguir passar bem direitinho a segunda camada Senão vai ficar muito falhado Mas é um azul e azul é lindo Nossa, lembrando de telefone sem fio Eu vivia com os dedos roxos Dando uma martelada na lata pra furar e passar o barbante Então imagina meus dedos, né? Ô, coisa horrorosa Bicicleta Sem Rodinhas É um laranja fechado Cremoso A princípio, quando você vê assim, né? Parece que é uma cor bem ralinha Mas na segunda camada A unha fica muito bonita E dessa cor aqui, né? Maravilhosa Realmente, bicicleta sem rodinhas Porque aí teu pai te coloca na bicicleta grande E porra e diz, vai! E tu se arrebenta lá na frente Mas tudo bem, eu tô aqui, né gente? Gato Mia? Miau! É um cinza metalizado Ele tem assim, uma pegada vintage, né? Parece aquele prata envelhecido Muito bonito Adorei essa cor A pigmentação dele é ótima E essa brincadeira do Gato Mia Ô, raiva! Eu vou te contar Porque eu não achava ninguém, viu? Tô dizendo Ô, coisa triste E por último, é um roxo bem intenso Ele é cremoso A cor é bem escura, né? É o esmalte mais escuro da coleção Mas ele é lindo, gente A pigmentação desse daqui É extra forte Tá? Muito, muito, muito forte mesmo Adorei Achei muito bonito e chique Nessa cor roxo Muito legal Elefante colorida, é? Mas os elefantes eram todos cinzas Com bolinha colorida Então, que cor, né? O Edmonta Pois é Então, essa é a coleção da Risqué Eu era feliz e sabia Tudo remetendo assim, né? A nostalgia da infância Com nomes bem interessantes Pra cada cor Eu amei essa coleção Principalmente esses nomes, né, gente? Que eu fiz isso aqui tudo Brinquei E todos esses esmaltes Contém 8ml Todos possuem Um pincelzinho flat Que é bacana, né? Que ele preenche melhor a unha E também O que eu achei muito legal aqui É que todos os esmaltes da Risqué São hipoalergênicos, tá? Essa coleção aqui também E aí, criaturinhas? Gostaram dessa coleção? Eu achei super interessante Então, eu quero saber de vocês Qual é o seu preferido E quais são as suas lembranças de infância Com esses nomes aqui Super bacanas dos esmaltes Conta pra mim Que eu vou adorar saber Eu vou ficando por aqui E, gente Vocês gostaram desse vídeo? Amaram? Ficaram doidinhas? Então, compartilha com as suas amigas E tá vendo esse joinha aqui embaixo? Clica nele Porque ele é muito importante Aqui pro canal Se você ainda não está inscrito aqui Eu te convido Para se inscrever E ficar por dentro De todos os assuntos aqui Do Unhas da Lala Aproveite também Para conhecer as minhas outras redes sociais E até o próximo vídeo Tchau! E agora, hein Que... Fiquei até confusa Indecisa Que cor eu vou escolher aqui Para pintar as minhas unhas Eu acho que é o pirulito Língua Azul Ou o telefone sem fio Hum... Que dúvida Todos estão lindos Tchau!